Música Tendo pré-estabelecido esse, essa costura adequada, ombro relaxado, aí a gente pode fazer uma comunicação dual com o parceiro de forma harmônica. Mas aí o ponto-chave é o encontro. O encontro é difícil. Tudo na vida. Cada um de nós. A gente lembra da primeira vez que foi encontrado um amor querido. Pensou, 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 o que eu vou falar? Chegou lá. Então, porque a gente foca na mente. Então quando a gente foca na mente, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. A ideia nunca é focar na mente. É o contrário. Abrir a mente e tentar perceber o que o outro quer. Sim, Sim, Magno fala uma coisa que cada vez faz mais sentido para mim. Ele sempre fala o seguinte, se você está sentindo dificuldade, se você está sentindo agressividade, se você está sentindo luta contra a realidade do outro, você não está fazendo Aikido. Aikido tem que ser sempre na harmonia. Então todo mundo vai falar assim, então não tem nada Aikido. É verdade. O início nosso é sempre isso. Porque na sociedade a gente busca muito o conflito. E depois de vários prejuízos que a gente vai ter ao longo das relações interpessoais, através dessa busca conflituosa, de tentar muitas vezes sobrepujar, de tentar ganhar, humilhar, a gente percebe que talvez esse seja um caminho mais inteligente. O caminho da harmonia para o nosso futuro sensei, talvez agregue melhor, talvez faça muito mais sentido hoje, nos dias atuais que a gente vive. E a partir disso a gente começa a mudar. Então esse encontro de forças, encontro de energias, muitas vezes não convergentes, muitas vezes conflitosas, é interessante a gente conseguir somar a energia. E isso que a gente tem que fazer para dizer isso é só a prática. Eu vou me entrar, Kaká, não adianta fazer isso. Aikido, eu tenho que me entrar. Eu não me encaixo. Mil centros, eu vou começar a ir. O que eu não é o braço na pulada. Aqui ó, muito forte. Onde está a energia aqui? Onde está a energia? Agora, olha só. Muita energia. Agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.